Edu, vamos lá, começar a analisar o jogo. Você votou no Mariano, aliás, foi unânime entre a nossa equipe. Estou sedou escolhendo o Zarate, mas os nossos três votos aqui no Mariano. Vamos justificar essa escolha pelo lateral direito do Atlético, que como vocês disseram muito bem, é impressionante que o Mariano tem jogado pelo Atlético e não é de hoje, né Edu? Tem jogado demais. Ele é muito regular. Eu anotei dois nomes de jogadores que são muito regulares no Atlético. Mariano e Allan. Foi mais um grande jogo do Allan também. A gente pode enumerar, elencar alguns jogadores que foram muito bem hoje. O Nacho foi muito importante, comandou o meio de campo do Atlético, jogando como armador, jogando como um segundo volante. Impressionante que jogou o argentino hoje também. O Allan, eu acabei de falar da regularidade dele. Eu acho que se um dia o Allan jogar mal, o Atlético vai jogar muito mal. Então, como ele tem tido essa regularidade, como ele tem jogado bem, o Galo tem feito bons jogos. E o Mariano já havia feito um jogo espetacular no meio de semana contra o América, né? Só que o Felipe Ezevedo jogou demais, teve outras, tivemos outras grandes atuações. O Allan jogou muito naquela partida, mas hoje não teve jeito, né? O Zarate foi outro que jogou bem e fez um gol antológico aqui hoje, né? Gol de precisão, de técnica, de rapidez de raciocínio. Só que o Mariano jogou demais. Jogou muita bola mais uma vez, o lateral direito do Atlético. E o Atlético sente muita falta do Mariano quando ele não atua. Não que o Guga seja péssimo, pelo contrário. O Guga é bom lateral. Só que o Mariano é ótimo. O Mariano é excelente. E o Atlético foi buscar esse jogador na Europa, que já não estava entregando tanto mais naquele continente, né? E isso tem acontecido muito. Então tem que ficar de olho nesses jogadores que, às vezes, não estão entregando muito na Europa, mas quando chegam no Brasil, sobram. Mariano, se eu não estiver enganado, foi o jogador que mais desarmou com a camisa do Atlético hoje. Foram cinco desarmes, três passes decisivos na partida. Alguns dos bons números do Mariano hoje no jogo diante do Atlético Paranaense. Então foi um grande jogo e uma vitória, Cirilo, que muita gente não parou pra pensar, né? Mas o Atlético venceu um jogo sem o Hulk. Isso aconteceu muito ano passado, pra acabar com aquela falsa... Algo que muitos tentavam vender do Atlético, né? Da Hulk dependência, essa falsa dependência. O Atlético nunca dependeu do Hulk, mas o Hulk é, sim, o jogador mais importante desse Atlético. E hoje, mais uma vez, ele não esteve em campo e o Atlético venceu o jogo. Talvez com ele em campo, o Atlético encontrasse mais facilidade pra vencer. Não duvido que isso acontecesse, pela qualidade do Hulk. Mas o Sacha fez um ótimo jogo, atuou bem mais uma vez como centroavante, cansou, se entregou demais. Recuou muito pra ajudar ali no meio de campo. Ele foi mais do que um centroavante. O Sacha foi o verdadeiro falso 9 hoje. E o time rendeu. E conseguiu uma grande vitória, mais uma grande vitória aqui em Curitiba, nessa arena. É difícil demais vencer jogo aqui. E o Atlético venceu mais um. O Atlético Paranaense tá virando fregueso do Galo. O Galo, toda vez que vem jogar aqui em Curitiba, leva três pontos pra Belo Horizonte. E hoje não foi diferente. Uma grande atuação coletiva. O Atlético demorou um pouco pra encaixar esse jogo pensado pelo Turco. Mas quando encaixou, mandou no jogo. No finalzinho, sofreu uma pressão que é absolutamente normal, jogando contra um bom adversário dentro de sua casa. Foi uma pressão que o Galo controlou, sofreu alguns sustos, mas venceu o jogo de maneira merecida aqui em Curitiba. Bom, Edu, você falou, e a gente citou, né? Perguntei ao Claudio na saída do gramado, quanto a esse retrospecto do Atlético em Curitiba, contra o Furacão jogando na arena. E até brinquei que o Atlético venceu um jogo que muita gente vai perder, né? Muita gente vai perder ao longo da temporada pro Furacão, porque tradicionalmente é uma equipe muito forte. Até antes dessa história de gramado sintético, já era um time que jogando em seu estádio sempre foi tradicionalmente muito forte, né? Esse retrospecto recente diz muito sobre esse Atlético também, né? Você citou alguns jogadores que o Atlético teve hoje com uma atuação de qualidade, grandes atletas, experientes, que ajudaram o Atlético a vencer, a se tornar esse time vencedor que se tornou, aí em especial com essa última temporada de sucesso. nesse tipo de jogo, toca a bola no Nath Fernandes, toca a bola no Mariano, pode colocar um Sacha pra jogar, tá tudo certo, né, Edu? A turma não vai sentir nenhum tipo de situação, e esse retrospecto diz muito do que se tornou o galo, né, Edu? É, é um conjunto, né? É o elenco, é a qualidade do elenco. O Turco vem rodando o elenco e muita gente não entende, né? Outros não aceitam. E eu entendo essas pessoas, porque o torcedor brasileiro, ele se acostumou, ao longo de décadas e décadas, a ter 11 titulares na ponta da língua. É cultural. Com a vinda de técnicos estrangeiros para o futebol brasileiro nos últimos anos, sobretudo nas três últimas temporadas, isso tem mudado. A cultura do futebol brasileiro, dos 11 titulares, tem mudado. E é nosso papel, enquanto comentarista, enquanto especialista na coisa, tentar abrir a cabeça, a mente do torcedor para isso. Não ficar batendo a cabeça na parede com a cultura do 11 titulares, 11 titulares, isso não existe mais. Principalmente num campeonato de regularidade, como é o campeonato brasileiro com 38 rodadas. Você precisa ter elenco, e a partir do momento que você tem elenco com qualidade, você tem a oportunidade de rodar esse elenco, de usar todas as suas peças com qualidade, por mais vezes. E ter sempre um time intenso, correndo, se entregando, jogadores em campo, com números de desarmes, de passes decisivos, de cortes, de acertos de passe, de quilômetros percorridos dentro de uma partida. Essa soma, ela traz a intensidade de um jogador. E o Turco tem tirado o máximo disso dos seus atletas. Por isso, tem utilizado mais. Agora, algumas peças, elas precisam jogar mais, porque são melhores. Quais são essas peças? Alonso, Mariano, Arana, Alan, Hulk, Zaratio. Outros, você pode segurar um pouco mais, mas são importantes também. Nátio, os outros zagueiros, Jair ou Otávio, os jogadores de ponta, Keno, Vargas, Ademir, que são muito acionados durante o jogo. Então, é um elenco qualificadíssimo. E hoje, Cirilo, fora desses nomes que eu falei, os nomes já conhecidos do torcedor atleticano, é preciso destacar um nome especial. Rubens, que fez um grande jogo hoje em Curitiba. O início, um pouco complicado para tentar entender a função que ele iria desempenhar. Cláudio. Estamos aqui já na sala de imprensa com informação importante. O Atlético acaba de divulgar a programação sábado que vem, jogo pelo Atlético que está confirmado no Independência, como a gente já vinha trazendo, Galo e Curitiba a próxima rodada do Campeonato Brasileiro.